Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de videozinho de Bubu na escola. Ele ama esse lugar. Quem mais gosta de escola? Quem mais gosta de escola? Aí o cachorrinho diz... Eu! Aí o jacaré... Eu também! A corujinha... Eu amo! Aí a Luísa que tá brava comigo, porque sem querer eu fui jogar o jogo e acabei desbloqueando esse daqui que parece o quê? Um ratinho, um hamster? O que é isso? Eu falei que eu queria desbloquear uma menina, porque só tem meninos. Meu Deus do céu! De repente vem minha mãe e fala... Ah, dá pra liberar! Minha mãe liberou... Eu liberei a menina, mas vamos tentar liberar aqui essa daqui, a Mari? Agora vê, se tem dinheiro, né? Tem! Gente! Gente, a Mari foi desbloqueada e ela é um pinguim! E eu achei que ela fosse um passarinho desse que cantam e que bom! Agora esse aqui que eu não sei quem é, gente. Agora eu... Não, quando eu desbloqueei eu acabei não percebendo. Parece um porco espinho. É, é um porco espinho. A galera vai escrever pra gente nos comentários, né? Também é um porco espinho. E aí, a gente começa com aprendizado ou começa com... Vamos continuar naquela salinha que a gente estava da outra vez? Sim, porque tem uma outra lá que a gente ainda não fez. Tem atividades que a gente não fez, né? Bora lá! Me mostra aí quais são as atividades. Primeiro, vamos lá. Espera, vou mostrar um treco aqui, gente. Senta aqui, Bubu. O jacaré sentava aqui, né? E ele sentava aqui. Mas a pinguim quer participar hoje da aula. Ela veio pra escola justamente pra isso. Calma, fica vendo. A coruja tá olhando a janela. E aí... A coruzinha do lado do Bubu. Aí fala sabe o quê? Aí fala bem assim. Eu sou professora, imagina, gente. Alunos, deem boas-vindas para a Mari, o pinguim e... E... O Oto. O Oto, o Ouriço. Eu não sei essa porquespinha o que que é. O Oto, o Ouriço. O Oto e a Mari são novos alunos. Ai, gente, eu amei a escola. Eu também, galerinha. Tudo isso é muito legal. Eu tava muito nervoso em casa. Porque, sei lá, na escola nova, a gente não sabe se vai fazer amizade. Calma, Oto. Eu me chamo Mari. E eu vou ser sua amiga. Tô com ciúmes. Tô com ciúmes. Ai, 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 ui, ui, hein? Essa galerinha tá demais da conta. Então, será que o que mais tem pra escrever no quadro? Ah, só essas duas palavrinhas. Só essas duas palavrinhas. Não dá. Deixa o bubu que fica mais legal. Tá, gente. Né, mas... Nós, eu acho que eles vão virar melhores amigos. Ah, vai ficar. Que chique, que lindo. Vai ficar. Eu amei. Tá, tem um jogo que a gente faltou, que a gente não fez no vídeo passado. Beleza. Ó. Você vai fazer enquanto eu vou tomar água. Já, já, já. Tem o da bola. Eu vou tentar o do triângulo. Ó. Eu vou pegar a minha tesoura e cortar aqui, ó, pra fazer o triângulo. Cortei. Agora, eu vou cortar aqui, pra fazer o triângulo, gente. Vou cortar aqui. E aqui. Pronto. Agora, dobrei. Agora que eu fiz o triângulo, é a dificuldade. Bora lá. Me explica qual que é a dificuldade. Ai, mãe. Meu Deus, rebateu no celular. Ai, desculpa. Eu fui sentar do lado da Luísa. Ai, entendi. Tem que ficar mudando. Não. Calma. Nossa. Eu te salvei. Triângulo, triângulo, triângulo. Agora, aperta. Isso. 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 Triângulo. Triângulo. Aperta. Solta. Aperta. Solta. Nossa. É difícil conseguir dinheiro nesse jogo, né? É. A gente tá com um pouquinho de dinheiro. A gente tá bem pobrezinho, hein? Isso que tá mostrando aí em cima não é dinheiro, é pontuação. É pontuação somente. É só pontuação. Ai, eu fiquei com vontade de jogar esse joguinho também. Pega, pega, pega. Aproveita. Uai, mas é só agora? Sério? Solta, solta. Isso. Tá bem rapidão, hein? Ai, ai, ai. Você me deu na hora que tá bem difícil, hein? Ai, ai, ai. Ai, ui, ui. Tô com medo. Tô com medo. Quantos que a gente já conseguiu juntas? Porque é um trabalho em equipe, né? Ok. Será que a gente consegue chegar até o 100? Eu acho impossível, né? Não, mas uma vez eu acho que foi 300 e alguma coisa. Não, 80 e alguma coisa. Ah, tá. 300 e impossível. Não, me perdoe. Eu fiquei um tempo jogando. Mas difícil de acreditar que você ficou apertando seus dedinhos aqui até o dedinho doer de tanto ficar apertando esse trem aqui, hein? Nossa, eles estão, assim, botando muito de soltar, apertar, soltar, apertar, soltar, apertar. Mas é legal, é um joguinho divertido esse daqui, ó. Eu sei que eu quero chegar pelo menos até 100. 100, aí eu fico feliz. Tá em 89,90. Sério? Já tá em tudo isso? Gente, eu tô jogando aqui, mas eu percebi... É! Eu percebi que acabou de entrar um mosquitinho aqui em casa. E essa gata é enlouquecida com qualquer bichinho que entra aqui. E ela já saiu da janela, está pronta pra atacar o bichinho. E a gente vai surtar aqui se ela começar a pular no sofá igual a doidinha. Atrás da... Porque normalmente, gente, ela pula... É, ela pula na cara da gente. Essa gata é mó doidona. Arranha tudo da gente. Arranha tudo, pula, não tá nem aí, ó. Ela quer pegar os bichinhos. Quer. Qualquer coisa. Até aqueles bichinhos de lâmpada, né? De luz, né? Se encontrar uma barata já... Uma vez... A gente uma vez encontrou ela com uma barata. A barata morta e ela muda. Lembra, mãe? Não lembro, filhota. Uma mini barata. Não era um besouro, minha vida? Era uma barata. Era uma barata. Não lembro disso. Cruz Krebs, se eu soubesse, lembrasse disso, porque barato é nojeando, não é mesmo? Uma mini barata. Tão pequenininha que nem parece barata. Eu só tenho mais uma vida, né? Tipo assim, se eu errar, acabou. Acabou. Já era de vez, né? Então eu vou ficar aqui, porque já aqui... Ai, ó. Ai. Deu de 94. Eu achei que eu fosse chegar em 200. Nova pontuação máxima. Tô mega feliz. Bora voltar pra escola? Sim. E olha, a gente conseguiu ali... Ah, foi 80 que você conseguiu. Desculpa, hein? Ai, meu Deus. É um bichinho mesmo que entrou aqui dentro. Ai, meu Deus. Esse globo aqui, vira? Não. Ai, meu Deus. O lápis sai do lugar. É. Meu Deus, eu não tô conseguindo. Quando a gente bota na mão deles, eles... Ai, que lindo. Eles tipo... Nossa, mas garoto. Otto. Deixa eu ver se a Mari também é desse jeito. Eu não gosto de vermelho, eu acho. Nossa, gente. Mari. Acho que eu não gosto de vermelho. Vou te entregar o rosa. Ei. Mas já tacou no chão, gente. Eles são meio porquinhos, né? Olha lá. Meu Deus. Para entregar pro Bubu? Vamos ver. Botar o Bubu aqui na frente pra gente ver o Bubu. Cadê o... Ele botou em cima da mesa. Ele botou em cima da mesa. Que sorteira. Ele foi magnífico, hein? Ele respeita, gente. É. Eu tô tocando as coisas aqui pra poder... Vai pra essa área brincar. Bora. Isso aqui, dá pra fazer alguma coisa? Alimento. Ai, a gente alimenta o bicho... Gente, agora que eu fui ver que é um bicho pau. Vocês já viram um bicho pau na vida de vocês? Porque a gente já viu, né, Luísa? Olha, acendendo a palavra. É, já vi, mas eu não me lembro. É, você era muito pequenininha. Acendi. Gente, pode dizer uma coisa? Acendi, aparelho. Esse jogo é tudo em inglês. Então, gente, eu me dou mal nesse joguinho. É tudo em inglês? Ih, já era... Ih, já era... Girafa. Girafa. Gente, girafa. Zibra. Não, zibra não tem. Cobras. Snake. Snake. É, deixa eu ver. Ah, carta não é. É, pote não é. É, panda não é. Já? Não. Ali é o Ailey. O Ailey, o Ailey. E o A? E a Jamie. Eu acho que é esse aqui. Não é não. Ah, acorde. Acorde, eu nem lembrava nem em português o nome. Nem lembrava o acorde. Meu Deus, tem que chamar o papai pra gente não passar vergonha. Cadê o papai pra ajudar a gente? O Bubu tá aqui. Papai. Papai, cadê você? Papai, ajuda a gente aqui, papai. Aqui, ó. Vai lá. Porque senão a gente fica muito letra V. Qual dessas coisinhas que a gente pode colocar na letra V? Ó, cobra a gente já sabe que é aqui. O que é snake. Snake. Né? Iglu. Será que é iglu, iglu, iglu? Não, eu acho que não é com isso não, hein? Será? Não, é com I. Watermelon. Mas não tem W. Eu sabia. Isso aqui, como é que o nome disso em português? Porque eu nem sei como é que é o nome em português. Ah, yellow. Cor yellow? Nunca ia adivinhar que era cor yellow. Coffee deve ser isso aqui. Ou chat. É, melancia ou fruta ou então... Isso aqui, quadro. Como que é quadro em inglês? A gente vai botar aqui e a gente descobre. Queen. Ah, de não. Ah, não. Não, ele não tá fazendo as coisas certas pra gente, não. Ah, vem. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Mais uma vez a gente vai tentar aqui sozinhas agora. Bora lá. Queen, né? Queen. Queen. Ok. É quim. Dinossauro. Não tem? É dinossauro. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Olive. É... Pipa. Como que é pipa em inglês? É kite. É kite. É kite. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sei. Dá licença. Garfo. Não, não é garfo não. Isso aí é... Por que? Isso aí é garfo. Isso aqui é ioiô. Isso aqui eu não sei o que é, não. Ai, tia, chá. É chá. Lembra que eu falei que você poderia ser chá? Esclove. Não é isso. Ok. Olha. Nossa, a gente é ruim pra caramba, Luísa. Não, cara, aqui... Alguém quer patrocinar a gente e pagar aula de inglês pra gente? Vai ser a última vez. A última, gente. Porque a gente é mó mal. Lion, tem limão. 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 É... Rocket aqui novamente. Rockets. Yellow, não é? Não. Clock. Clock. E F? Floor. Flor. Ah, agora a gente foi ninja. Nem assim, nem pensamos muito, nem piscamos. Deu tudo certo. Eu pisquei. Ah, eu quero alimentar também esse bichinho. Ai, que fofo, gente. Ele se mexe, você percebeu? Isso aqui, gente. É pra botar na planta, ela. Meu Deus, mas é um fertilizante. Como é que os alunos ficam lidando com fertilizante? Achei isso muito doido, hein? Achei isso muito doido. Ah, isso a gente entrega pra eles. Que fofinho. Ah, que fofo. Agora, deixa... Gente, ó. A corujinha tá querendo brincar aqui. Então, bora sentar ela. Ai, corujinha. Que linda. Você adora. Que lindo, né? Que lindo. Como é que vai ser o nome da corujinha? Você não tinha botado de Juca. E o jacaré que tá sem nome é o único. Porque é o Juca, Mari, Bubu, Otto e o cachorrinho Fred, Mari e esse aqui. Júlio? Não, vai ficar parecido com o Juca. Não, o Juca era o jacaré, não era não? Não, não. Não. Marcos. Marcos? Nossa, eu vou ter que lembrar, hein? Eu vou ter que lembrar, hein? Como é que vai ser o nome dele? Jaca, tem que ser alguma coisa parecida com o jacaré. Juca vai saber o nome dele? Não. E esse aqui vai ser... Aruja. Não. E esse aí vai ser o... Ju. Ju? Ju. Ju. Vai ser o Ju. Juju. Juju. Vai ser o Juju. Vai ser o Juca. A Mari. O Bubu. O Fred. O Fred. E o Otto. O Otto. Bem podia ser o Sonic, né? Que legal. Bora fazer mais alguma coisa? Vamos tentar aqui no mais difícil? Ok. Mais difícil? Ah não, a gente no último vídeo, a gente não tentou nessa posição aqui, nessas multiplicações. Vamos lá? Três vezes quatro, doze. Olha, você sabe. Oito vezes dois, dezesseis. Poxa, você tá falando de... Dois vezes dois, quatro. Cruz credo, nem parece tá difícil isso daí. Ganhamos novamente a girafa. E agora? Vai ser... A divisão. Ai, meu Deus do céu. Dois dividido por dois, seis. Uh, eu ia responder, você respondeu. Dez dividido por cinco, é dois. Seis dividido por dois, é três. Vamos ver. Uh, olha, tá valendo a pena pagar a escola, hein? Pagar a escola é caro, meu Deus do céu, hein? Tá valendo a pena. Tá valendo a pena, hein? Vamos mais um. Agora é menos. Subtração. Dezessete menos quatro, dezessete menos treze. Treze. Ah, tá. Eu achei que você estava dando a resposta. Mas é isso mesmo. Treze menos... Dezessete menos treze. Quatro. Ok. Ó, os menos três. Era oito, né? Isso. Acertou. Engraçado. O mais difícil que é divisão, você consegue mais do que a subtração. Que doideira, Luísa. Você... Ai, é difícil mesmo. Ó, agora vão de novo o mais nessa... Não, 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 não. Não, porque a gente não... A gente fez o mais no vídeo passado. Mas aí, tudo bem. Mas foi no vídeo passado. Pode ter gente que não tenha visto, mas tudo bem. Nove mais onze. Onze mais nove. Vai, tá. Ó, se a gente queria responder. Algumas. Dá vinte. Esse é bem fácil. Tá. Nove mais sete. Vinte e seis. Sete mais quinze. Quinze mais sete. Ok. Vinte e dois. Ok. Ganhamos a baleia. Agora a divisão vai ser mais difícil. Agora eu acho que você não vai dar conta, não. Subirabutão. Subirabutão. Ah, não. Primeiro é multiplicação. Não. É multiplicação, né? É multiplicação. Tá. Três vezes cinco. Calma, mãe. Eu respondo. Tá bom. Já ia... Ah, que coisa mesmo. Já botou. É, sem querer eu já botei. Dois vezes sete, quatorze. É. Sete vezes quatro. Dois. Ó, mãe. Pode marcar. Essa foi em conjunto. É. Agora... Dividido. Meu Deus. Meu Deus. Vinte e quatro dividido por dois. É doze, né? Vai ser doze. É doze. Doze dividido por quatro. Pera, 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 pera. Agora você vai saber responder. Vai lá. Você vai saber. Isso. Doze dividido por seis. Aí já é mais... Não. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu troquei. Não. Doze dividido por seis. Isso. Meu Deus. Garotca. Deu bug na sua cabeça. Calma. Não tem problema. A gente tá aprendendo. E tá ferro. Agora... Subtração. Aí mesmo, dá subtração agora. Falta subtração. Ixi. Pode marcar tudo. Esse dá onze. Calma, que eu sei que esse dá onze. Ah, você é muito esperta, né? Ai, ai. Pronto. Ganhamos a cobrinha. E vem cá. Faltam mais quantos? Falta só mais um. Então, bora. Qual que você vai escolher aqui? Não vou mudar, não. Não, mas lembra a dificuldade. Não, mãe. Não faz, não, não, não. Vamos lá. Aqui. Mais. Seis mais nove. Ai, meu Deus do céu. Que com mais a pena, mãe. Mãe, volta, volta, volta. Não, eu não vou voltar, não. Tem quarenta e quatro. Trinta e três mais dezesseis. Calma, calma. Trinta e três. Tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete, tem oito, tem nove, quatro. Nossa, mãe. Não, eu sou muito rápida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Este último eu deixo pra você. Vinte e sete mais dez. Vinte e oito, vinte e nove. Não, não precisa, minha filha. Não, 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 não. Não precisa, minha filha. Não, ó, então, é bem assim, ó. Raciocina. Tinha de vinte e sete. Vinte mais dez dá trinta. Trinta e sete. Isso aí. Raciocina pura aqui da Luísa. É, tem que ser, garota. Tem que ser, garota. E pronto, o uniculho. Que chique. Lindo. Maravigold. Amei. Ai, gente, eu tô amando jogar esse joguinho. No próximo a gente desbloqueia mais personagens, porque nós estamos aqui com uma turminha incrível. O Bubu. Fala oi pro pessoal. Oi. O Otto. Oi. O Fred. Au, au. Ah, Mari. Oi. Oi. O Juca. Oi. E cadê o Juju? Vem cá, Juju. Fica junto com a galera. Tchau, pessoal. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau, um beijão para todos vocês que assistem bonecos da Luz. Tchau, 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 tchau. Obrigado.